Para a violência não estragar o espetáculo no estádio, a polícia militar teve trabalho. No gramado, a temperatura do clássico subiu logo aos 7 minutos, quando Alex Mineiro, de cabeça, fez 1 a 0. Sem medo de cara feia, o cruzeiro só precisou de 2 minutos para reagir. Na cobrança de falta, o artilheiro do campeonato aproveitou que a barreira abriu para marcar o 14º gol dele na competição, 1 a 1. Importante, foi logo em seguida o gol da Alex, então foi um gol importante. O Atlético partiu para cima com o Carlinhos, que perdeu a bola. História da decisão, cruzeiro 2 a 1. Eduardo e Luiz Alberto distribuíram broncas nos companheiros. Quem assimilou o espírito do clássico foi o cruzeiro, até Alex deu carrinho. O Atlético levou a pior e seguiu falhando na marcação. De novo, no contra-ataque, Jussiê passou por Adriano e fez o segundo dele na partida. Entre o amor e a decepção, os atleticanos bem que rezaram. Mas com o fogo do time, foi a torcida do cruzeiro quem fez a festa com os 3 a 1. O placar do primeiro tempo não só mostrou a superioridade do cruzeiro em campo, como deixou os próprios jogadores do Atlético irritados. Principalmente por causa das falhas na marcação. Às vezes o Santos, que é um jogador de qualidade, conduz muito a bola e só tem que parar dentro da nossa área. Às vezes ele nem para e toca para o companheiro dele. Então a coisa que a gente tem que matar aqui, isso daí é difícil para a gente, para os zagueiros, os jogadores vindo na velocidade de frente. O Atlético voltou para o segundo tempo com Juninho no lugar de Renato, que saiu com o tornozelo direito, machucado. O cruzeiro reclamou deste impedimento marcado quando o Schwenke estava livre. E Alex Mineiro pediu o pênalti, não marcado, neste lance. Tirei a bola e logo em seguida fui tocado. O pênalti houve, mas ele preferiu dar vantagem. Eu acho que em pênalti, eu acho que não tem vantagem, né? No fim do jogo, uma confusão. Zé Luiz e Maldonado se desentenderam. Os dois foram expulsos de campo. O meio campo do Atlético empurrou o rosto do jogador do cruzeiro. O resultado não mudou. E agora o cruzeiro pode até perder por um gol de diferença para conquistar o bicampeonato. Desequilibramos principalmente no aspecto de marcação. Nossa equipe marcou muito para o primeiro tempo e isso foi determinante no jogo. O cruzeiro tem um padrão de buscar vitória e é com esse objetivo que a gente vai no próximo jogo. A vantagem do Atlético, nós tiramos. A gente tem que manter muita seriedade na próxima partida também. O Atlético não é bobo, não. 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 O Atlético não é bobo, não é bobo. O Atlético não é bobo, não é bobo, não é bobo.